Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do jornal da TV SB Notícias, a partir de agora você vai interagir aqui junto com a gente, né? Olha aí, alô produção, a produção aqui junto com a gente, olha aí você vai participar neste dia 20, quinta-feira, véspera de sexta, né? É, o negócio aqui é, pega pra capar, né? Coloca aí o nosso WhatsApp, ó, 997824426, reclamações, flagrantes, denúncias, fique à vontade, tá bom? Pra você interagir aqui junto com a gente, tá bom? Então vamos, deixa eu vir mais pra cá, isso, agora sim, né? Agora vocês estão me vendo aí, né? Corretamente, tá bom assim? Tá, então tá bom. Olha, iria faltar água hoje em algumas regiões aqui de Santa Bárbara do Oeste, principalmente aqui na parte da área central, é, Santa Luzia, Alenópolis, Vila Aparecida, Jardim Santo Antônio, o departamento de água e esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste, iria fazer uma manutenção, na verdade seria uma instalação de um medidor de vazão de água, né? De saída de, da, da estação elevatória de água programada pra hoje, na ETA 2, né? Aqui na Vila Aparecida, mas é, não haverá essa interrupção aí do abastecimento, tá bom? Então, é, fiquem tranquilos porque hoje não vai ocorrer, tá bom? Essa, essa, é, essa, essa interrupção aí da água aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí a ETA 2, ó, aqui na Vila Aparecida, né? Que abastece os bairros adjacentes aqui, né? Olha, moradores e comerciantes da rua 15 de novembro, atenção, eles estão pedindo aí, é, providências das forças de segurança, providências aí, é, do Banco do Brasil, ali na, na 15, 8, 5, 9, né? Um prédio que era ali o Banco do Brasil, está desocupado desde o início do ano passado, mas pessoas desconhecidas estão invadindo o local, inclusive já furtaram lá fios, né? No final do ano passado, agora, em dezembro, furtaram fios, eles entram pelo portão da frente normal, como se nada tivesse, né, ocorrendo. E aí o que que acontece? Essa insegurança ali dos comerciantes. Lojas já foram invadidas, furtadas também, teve um proprietário de uma loja que ao chegar no estabelecimento, a porta de blindex estava aberta, estourada e fica aí a preocupação, a insegurança. O repórter cinematográfico Cláudio Mariano foi até o local, inclusive falou lá com os moradores, né, vizinhos, pode pôr imagens pra gente, ó, essa agência aí, este prédio, esta localidade aqui em Santa Bárbara do Oeste, no centro da cidade barbarense. E não tem dia, não tem noite, não tem hora. Eles chegam lá a qualquer hora do dia, não tem erro, né? Os caras invadem, já estão lá, inclusive fazem barulhos à noite. Esse prédio era pra, segundo informações, vai pra leilão, né? Arquiteto já foi até lá no local, mas a desativação da agência ficou aí completamente abandonado e vamos ver o que vai acontecer. O que não pode deixar é sim desse jeito, né? Essa insegurança dos moradores ali, principalmente dos comerciantes, é com razão, com razão. Pessoas que se de repente der espaço, os caras vão assumindo ali o espaço e quando vê, já não tem mais jeito. Capaz de dar até uso campeão, né? Olha aí, então daqui a pouco você vai acompanhar aqui as imagens. Põe a imagem, hein? Põe então a fala. Não é só de dia que isso acontece aqui, não. Já é de noite que acontece. Já pularam da minha casa também, já pularam pra mexer lá dentro, lá. Certo, pode falar, né? Lá atrás, lá atrás, no fundo, tá? Com todas essas fracas aí, tudo tirado, entendendo? Então, assim, eu quero que tome uma atitude desse eles tomarem, pra falar assim, fechar esse local, eu tenho um policiamento passando mais aqui. Não tem parada, não tem motivo, não tem horário pra eles, eles sempre, até de madrugada, quatro horas da manhã, eles tão fazendo isso. Eles vêm com o carrinho que compra aqui, vêm e tira. E sim, com o carrinho também, eles também vêm. E aí, então, um carro vermelho, um carro vermelho, param do lado assim e soldam essas pessoas e vêm roubando aqui. É, mesmo com essa grade, mesmo com essa grade aí que vocês viram, os caras, eles pulam aí, eles pulam, fazem um uauê lá, né? A festa dentro desse prédio. Então, atenção, prédio abandonado da... do Banco do Brasil, na rua 15 de novembro. Atenção, Banco do Brasil, atenção responsáveis. Vamos tomar atitude e resolver esse problema aí da população, tá bom? Então, olha aí, tá falado. A Polícia Militar de Santa Mar, na Barra do Oeste, estava em patrulhamento ali pela rua Curitiba, ela no Cidade Nova. E veja só o que ocorreu. Eles foram acionados aí por um... por uma pessoa, né? Essa pessoa estava ali nas mediações ali do Parque Tom Leite. Aí passou o indivíduo e pegou, furtou, roubou ali, ó. Roubou, né? Esse celular. Veja aí, ó. Esse celular que aparece aí nas imagens aí, né? Capturadas, enviadas aqui pela Polícia Civil. O cara estava lá, tal, aí foi passado aí as características e a polícia conseguiu localizá-lo, né? Suspeito de 26 anos. Tentou fugir numa mata ali, mas com apoio de populares, chegaram os policiais e colocaram as mãos nele. Agora ele está, ó, no poder da justiça, né? Certamente vai ser solto, vai responder em liberdade, por um furto de objeto, tal, né? Aquela coisa toda, né? Tá aí, polícia prende, parece coisa boba, né? O furto, né? Um roubo de um celular, mas parece coisa boba. Mas tem muitos crimes como esse, que inclusive já foram apresentados aqui pelo jornal da TVSB Notícias, onde o cara chega, né? Anuncia o roubo pra levar aí o celular da vítima e ainda se a vítima tenta algum tipo de resistência, o cara ameaça com uma arma branca, com canivete, com estilete, com faca, que é pior ainda, né? Agora é a vida da vítima em risco também, claro, porque esses caras quando fazem isso, eles não fazem sozinhos. Com certeza deveria ter um outro comparsa já ali nas mediações, observando tudo certinho, aí só esperando, aguardando aí a hora do ataque, né? É, olha aí, estamos recebendo informações aqui, olha, a agência do Banco do Brasil aqui de Santa Bárbara do Oeste, vai a leilão, é isso? Esse antigo prédio, vai a leilão. Cadê a imagem? Expõe do prédio pra mim, esse prédio aí que tá sendo questionado por muitos moradores e também comerciantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, a gente volta com imagens de lá, esse prédio, segundo informações, vai pra leilão. Só que é o seguinte, até que não seja feito aí, né? Seja arrematado, né? Seja dado uma origem aí, esse prédio tem que manter a ordem, tem que manter a ordem, né? Tá virando de hotel, daqui a pouco vai virar motel, ao invés de hotel vai ser motel aí, né? Não pode, gente, tem que, atenção, autoridades, as forças de segurança, Banco do Brasil responsáveis aí por essa agência, né? Esse prédio da antiga agência do Banco do Brasil, né? Olha aí, imagens que você vê lá, ó, já até destruíram lá a porta de blindex da entrada do banco, do prédio. Olha aí, tem que tomar, é uma atitude, insegurança, os moradores, os comerciantes ali estão inseguros, né? Não tem uma movimentação estranha, um entra, outro sai, um entra, outro sai. Tá sim, tá desse jeito. Quero agradecer aqui o seu carinho, quero agradecer aqui a sua audiência, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, nós estaremos ao vivo também pelo rádio, na Rádio Brasil, a M690, com o programa Espaço Aberto, dando voz ao nosso povo, dando voz à nossa gente. Tem reportagem, tem indicações, sugestões, denúncias, envia aqui pra gente, envia aqui pro Nilson Araújo, 997-82-4426. Até amanhã, se Deus quiser, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.